Nossa, eu queria essa tela de carregamento, hein, véi. Nossa, eles bem que podiam dar essa tela de carregamento. Puta tela bonita, olha isso. Vá para a Bobinas Traiçoeiras, o evento começa em breve. Né. Store, hein. O evento começa em 5 minutos, olha lá, eles colocaram ali em cima. Uhum. Cadê? Cadê o bobinho aqui? Cadê você? Cadê, véi? Vai lá, nós entramos juntos, tá ligado? Oh, merda. Eu também pulei. Porra, não vou chegar não, véi. Vai sim, véi, relaxa. Ah, Dudu, é da hora, pô. Da hora, né. Da hora. É bom que até chegar, lá, nossa, véi, ô, na moral, véi, eu nem pulei. Caiu o mapa inteiro aqui, só nóis. Só nóis, véi, olha os caras pulando pro zonco. É, tio. Musiquinho Store, hein. Né. Tô com medo dos caras. Ah, não tá valendo o tumulto ainda, ó. Não tem como começar a se matar, né. Eu acho que nem tem arma, tem? Tem. Tem, tem como se matar, sim. Vai ser ressurso. Ressurso. Acabou, vou ficar aqui na árvore, aqui. Pô, o jeito que eu paraquedas, hein, é top, véi. É. Na moral, só isso já valeu a pena, véi. Porra, a música é da hora, mas... Caralho. Ah, não, 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 tá legal, não. Maluco, que demora pra chegar, véi. Calma, mano. Falta três minutos ainda, véi. Ah lá, já tão se matando, véi. Aí, falei. Aí vai ter que pegar uma arma, Dudu. Calma aí, véi. Eu tenho que cuidar do meu do fofão ainda. Não é fácil, Tio. Aqui em cima, aqui com o cara, ó. Pronto. Falta três minutos. Pronto. Tá amargo, eu achei. Ah, Dudu, você é... Corajoso, hein. Fazer assim, puto o bagulho esse, hein. Aí, começou. Opa. Fazer esse bagulho aqui? É. Dudu, vem. Aí, começou. Agora começou, vai. Foco. Ah. Aperta no foco. Ó, milênio foco. Caraca, véi. Caraca, véi. Tá muito perto. Opa, milênio foco. Vai parar aqui, véi. Não. Pô, treme não. Tá louco, Tio. Dá uma tontura, né? Caraca. Eu tô vendo. Olha isso. Caraca, véi. Caraca, tá louco, véi. Caraca, véi. Ah, será que ela vai ficar no mapa? Ah, ela vai ficar no mapa, se vai, hein? E essas naves vão ficar no céu? Verdade, né, com uns bagulhos. Aqui, 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 ó. Vai sair alguém de lá de dentro. Tá vindo uma coisa aí, hein? Ó, tá vindo um mano atrás. Tá vindo? Ah, tá vindo. Ah, tá vindo. Que bom! Que bom! evento especial, por primeira vez dentro de Fortnite, J.J. Abrams vai estar aqui, e vou mostrar como cena de The Rise of Skywalker. Mas espera, quem é esse? Oh, olá! Eu sou um tropeiro de Stormtrooper, mas também sou uma pessoa. Você viu eu moonwalking aqui, como é todo mundo? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos dançar no mundo! Todos estamos fazendo bem, mas eu estava esperando J.J. Abrams. Ele está lá, ele é meu amigo mais próximo do universo, então eu tenho certeza que ele está bom e está lá. Tinha essa dublada, né? Nossa, mas o todo mundo fica pulando em cima de mim! Sai de aqui! Oh, não consigo ver, Dudu! Abre essa caixa! O que tem dentro, velho? Abre essa caixa! J.J. Abrams! Olá! 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 Olá, Fortnite! Eu nunca fui mais lento! Você parece... Você está trabalhando... Olha o olho do fofão, parece que ele está isolado, ninguém quer ele! Olha lá, olha lá! Você pode ver, você pode ver nas suas pernas! É incrível! Eu gostaria de dizer um olá a todos no mundo! Olá! 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 E você não está lendo essa lista? Não, 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 não! Isso é eu! Oh, ok! É incrível! Você pode salvar isso com tanta precição quando as suas pernas são tão tais! Eu estou em cima de um mano aqui! É incrível estar aqui! Olha isso! Isso é incrível! Você disse que nunca mais antes tivemos uma conversa live dentro do Fortnite! Ah, sim, sim, sim! Só podia ser dublado, bagulho! Todo mundo está dançando, emoçando, divertindo, e J.J. é tão emocionante terá-lo aqui! E, agora, já que nós estamos no Fortnite, estamos no mundo virtual, qualquer coisa pode acontecer! E, ah, nós podemos mudar até quem você é! Então, você parece muito bem como você! Mas, nós vamos mudar até você! É isso que eu estou falando! É isso que eu estou falando! Muito obrigado! E o que aconteceu, meus amigos? Mas, o seu grande夢 de todos poderia acontecer, porque... Não! Você é o Stormtrooper? Você é o que? Você é o que? Você é o que? É o que? Aqui é o que é o Stormtrooper. Qual é a sua identidade? Ah, FN143, é o meu nome. FN143, não entende-o. Ah, trocou o Stormtrooper! O novo Stormtrooper! O novo e o antigo, ah! São dois Stormtroopers diferentes! Podia ser estilo novo, né? Eu aceitaria de boa! Ah, sou o A, moleque! Ah, sou o A, moleque! Claro, sim! Vocês estão olhando bem! Nós podemos até virar você em mim, se você quiser, J.J. Ninguém quer fazer isso, mas aí você vai! Qual é possível dentro do Fortnite! Isso é incrível! Exatamente! A única coisa sobre FN143... Ah, eu não sabia que você ia estar aqui. E, ah... Obrigado! Ele bugou também! Você quer fazer sua soliloquia? Sim, então eu tenho essa grande soliloquia que eu estou tentando colocar no filme... Ah, eu posso fazer agora? Você pode fazer agora, se você quiser. Trooper. O que é um Stormtrooper? É só a coisa que nós usamos no topo? Ou há mais dentro? Ah, velho! Na moral, vai ficar pulando em cima de mim, velho! Tudo! Vamos para trás! Tudo! Vamos para trás! Tudo! Vamos para trás! Isso! Tudo! Vamos para trás! O que é interessante para mim sobre o Rise of Skywalker... É... É... É o grupo em uma aventura juntos... E é full of... Crazy... Ação... Na frente dele! Caraca! Eu não vou conseguir fazer o desafio hoje! Eu também não! Não agora! É... É... A noite você está aí, eu não! Eu estou ferrado! Relaxa! Mané! Se ajuda! Amanhã... Amanhã em que horas? A hora que deve ser? Depois da feita! Tá bom! Oito dias... Dezoito horas e centenóminos! Sobre o que é a cena? Sobre o que é a cena? Truque mental Jedi... Darth Jar Jar... Cavaleiros do Rey... Rey... Veículo entre a Rey e o Kylo Rey... Tem que segurar o foco! Truque mental Jedi... É... Nem entendi como que voa! Ah tá! Era aqui atrás! Oh! Sabia não! Oh! Sabia não! Caraca, gente! Demorado! Toda o vento você sai, velho! Entendi! Ele não! Ele não! Eu estou na cena! Você está na cena! Olha o trailer! Céu escuro! Presta atenção! Credenciais de manifesto! Fala que tome! Vocês três! Fiquem aí! Com prazer! Pra onde? Não tenho ideia! Atrás de mim! Larguem suas armas! Tudo bem a gente estar aqui! Tudo bem estarem aqui! Sem problema! Por que ela fazia isso com a gente? Que truque mental Jedi! Você viu? Que truque mental Jedi! Oh, cara! Eu estava na cena! 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 Eu espero que você tenha mantido meu áudio! Então, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Qual é o seu favorito emote sobre o que você pensou da cena de The Rise of Skywalker? DJ, você quer dançar comigo? Eu gostaria de! Ok! Em 3... 2... 2... 1... Estou preso! Eu tenho o wiggle! 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 FN143! FN143! É incrível fazer isso pela primeira vez! Eu estou no wiggle! E eu estou no wiggle! Obrigado! Tudo bem! Obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Eu vou te ver novamente! Eu estou indo! Ok! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Que? O quê? Eu tenho uma última pergunta... Que vai ser uma decisão importante que todos... A pergunta é, qual é a sua cor de sábio favorita, azul? Verde. Fofão, vermelho. Não, bota o Fofão no azul. O que? O que? O que é mais bonito? Ele gosta de vermelho? O que é isso? Eu tenho que ver que estou aqui. Eu tenho que ter muita dificuldade. Eu tenho que ir com essa bola de sábio. Eu tenho que ir com essa bola de sábio. Papai! Essa é a minha criação. Papai! Fugui de novo. Oh, louco! Atravessou a construção. Ih, sumiu. At last the work of generations is complete. The great era is corrected. The day of victory is at hand. The day of revenge. The day of the Sith. Ah, Dudu, namorado, você não vai ficar aqui na frente não, né, velho? Que legal. Acabou. Olha, pegou um sabre de luz, miserável. Ah! Eu também comi o Azule? Perdeu o Vestule? A procura aqui, né, tipos de cor. Chega de verdes. Acabou. Veja, mais. Ah, muito louco, vou me matar É que tumulto Puta, é mesmo É tumulto de Jedi Cara, que top O sabedinus é muito louco O roxo é uma bosta Mentira, não é uma bosta? Eu gostei Nasci pra ser Jedi, rapaz E eu matei dois seguidos Matei ninguém Nossa, valeu Matei Manda vim, manda vim Ah, moleque, matei mais um Matei mais Acho que mais um Mano amor, tu louco esse sabre de luz É, tô com o verdão aqui Eu acho que é louco, logo o verdão Eu tô com o azul, velho Azul, ah, igual do azul Vai ficar brincando, tio? Tirando a favela Cara, na moral, esse evento foi legal Mas eu achei que ia ter mais coisa É que teve muita falação E eu não entendi nada Daí é danal, velho Pô, o do Kylo Ren aqui, velho Pô, tem o vermelho O vermelho é do Kylo Ren O vermelho é o... O vermelho é o... E o verde O vermelho é como se fosse uma espadinha É o do Kylo Ren Pô, tá hora, aço Quanto você já matou? Um Só matei quatro O vermelho tá bonito, velho Eu gosto mais do azul Mas o vermelho tá bonito O roxo tá interessante O verde, normalzão Só o roxo quer diferenciar Verde Verde, o cantor é vermelho É, me deu certo Opa, tio Pera, não tô nem vendo em quem eu tô batendo Não tô nem vendo Vem eu Nossa, mas eu matei dois Com uma só, velho Matei o mais novo Matei sete, Dudu Matei dois Eu afo Vai ter que ganhar essa fita aqui Ó, esse bagulho Ó, esse sabedinho Tá muito louco Eu queria que viesse com picareta Mas não sei se vai vir não, velho Seria incrível Nossa, agora eu matei um monte, velho Olha ali no chat Matei três Agora só minha, velho Ai, dei quarenta e cinco nele Matei três Pô, muito doido, velho Não, vou voltar lá, velho Vai resolver esse proceder Eu matei dez Bota o banho Três Cadê os caras? Cadê os caras? Você mata o quanto? Dez Ah, morri Tinha que ter terminado o morco, né? Tinha Ganhando Nossa, velho Estou, hein? Volta pro lobby Vamos ver o que aconteceu Chegou o desafio, blá 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 Mas a loja, não sei se mudou Queria que já tivesse mudado Mas não sei se mudou Vamos ver aqui Aí, perdeu Aí, perdeu Aí, ó Ganha recompensas concluindo desafio Star Wars Boa Aí, peguei já o paraquedas Olha Caraca, quanta conquista É, a loja não mudou nada Eu também Peguei o paraquedas Ah, o paraquedas Já entrou agora Para que demora Pra equipar as coisas Olha isso O seu também está Deu carregando Salvando coleção Seleção Aí Aí Desafios Alô Vai dar gesto Vai dar gesto Boa Vai dar gesto Que demais Vai dar mochila E vai dar standart de novo Ó Cause dano com sabre de luz Erga seu standart Para curtirar Bloqueia dano com sabre de luz Que bom que é só Um, dois, três, quatro, cinco Galera, mas eu estou ficando com esse vídeo por aqui No mais é isso Esse evento foi muito top Eu curti pra caramba E não chegou ainda O modo Dudu, o modo do Star Wars Está aqui não Mas acabou de acontecer o evento É lógico que vai demorar um pouco mesmo Mas então no mais é isso Espero que tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Favorita Se inscreve no canal Que não for inscrito Desculpa esse vídeo Está saindo um pouco tarde Mas é porque Agora que acabou o evento Eu vou ter que dar uma saída Então eu só vou conseguir editar a noite Mas vai sair ainda hoje Mas é isso Um abraço E valeu Fui Tchau